Olá, nadinhas e unas também que acompanha aqui o canal! As compras do mês foram lá no Mix Mateus, eu gravei pra vocês, coloquei os valores. Eu espero muito que vocês gostem de estar comparando os valores. Qualquer dúvida pode estar comentando aqui abaixo pra mim que eu respondo pra você, viu? Cheiro! Obrigada por tudo estar sempre aqui comigo e vamos conferir o vídeo de hoje. Bom, amores, hoje foi dia de compras do mês e eu vim compartilhar tudo com vocês. Vim compartilhar com vocês todas as nossas compras, eu estou aqui com a notinha na mão, ó, minha gente. Vou falando as coisas que compramos e vou deixar o valor na tela, tá bom? Compramos por lá quatro fardinhos de água com gás. Peguei esse papel higiênico, aqui em casa ele dura dois meses, dois a três meses, depende bastante. E eu gosto de usar esse aqui dessa marca, ó. Que boa, pegamos essa aqui da Teiu, que também é boa. Aí aqui fica um dentro de casa e o outro fica lá na área externa, que é a área dos cachorros, né? Das dogs, então sempre tem que ter uma aqui boa. Comprei esse sabão em pó homo aqui, ó, de cinco litros pra usar na área e lavar roupa também. Ele é muito bom, espuma bastante, né? E comprei esse dao aqui, paixão, diferente, né? Pra usar essa fragrância nova. De frios pegamos por lá duas madejinhas de peito de frango. Peguei essa aqui de moela pra fazer com cozidinho, vai ficar bem bom. Peguei fígado também, um quilo de fígado. Aí aqui o bacon também, muito bom, né? Pra colocar no feijão. Compramos por lá tripinha de boi, o bucho. Ia pegar mocotó, mas rapaz, isso que tava em falta. Comprei essa carne aqui, chan de fora. Essa peça, ó. O Lavo pegou essas, acho que é pititinha, né? Uns peixinhos. Esse peixe aqui, manjuba. Peguei por lá também queijo, presunto, carne moída, carne pra cozido. Calabresas pra churrasco. E essa bandeja aqui de bacalhau. Peguei esses vinhos pérgola, um açaí, o Lavo escolheu esse. E esse pacote aqui de gelinhos, ó. Que a gente já gosta de levar lá pra roça. Variado de frutas, né? Relembra muito aí a infância, minha gente. Por lá também, ó, o Mário aproveitou. Já pegou algumas coisas de feira. Pegou milho, tomate, batatinha, cenoura, cebola. Pimentão e limão. E também esse amendoim, ó. Pra cozinhar. Pegamos a ração das dogs. Comprei esse Dove, que vem com seis unidades. Essa pasta aqui, colgate. Contonetes. Peguei esses dois kits aqui, que pra me dar. Bem perfumado e dura bastante aqui em casa. Porque ele você precisa colocar, só precisa de algumas gotinhas, né? Pra incendiar o perfume. Aí o Lobo escolheu essa fragrância aqui também. Ó, que a gente gosta de colocar no quarto antes de dormir. Esse sapólio. Multiuso. Bem, esse enxago antibocal. Miga, mata tudo. Detergente. Esses dois, porque aqui em casa ainda tem. Uma coisa que a gente usa bastante aqui é saco de lixo, minha gente. Então, pegamos esse daqui. E também absorventes. Olha, minha gente. Quer ver? Até parece que tem criança em casa, né? As pontinhas do homem. Aí aqui tem esses biscoitos vigarela. Balduco. Tem esse chocolate aqui. Salgadinhos iok. Esse aqui é muito bom. Tem gostinho de infância. Doritos pra comer com aquele guacamole. Tem esses salgadinhos chuitos. Biscoito de polvilho. Esse biscoito pizza aqui, ó. Que eu gosto de oferecer pras clientes com um cappuccino. Comprei esses copos descartáveis. Porque eu quero fazer gelatinas e já colocar nos copinhos. Pegamos também esse biscoito de sete capas. E esse aqui de sal. Aí eu escolhi os cafés dele. Santa Clara. Pegou esse pilão. Que acho que pra experimentar que ele nunca trouxe os três corações aqui, ó. Farinha. Feijão preto. Esse feijão aqui pra fazer uma dobradinha. Ver se eu dou conta de fazer. Que acho que é a única receita que eu ainda não fiz aqui em casa. Pegamos alguns miújos. Aí aqui também peguei mais um feijãozinho branco pra fazer feijão trompeiro. Papel filme. Papel alumínio. Uma massa de bolo de chocolate também. Que faz tempo que eu não compro assim. Talvez não do mais. Ou de farinha de trigo. Açúcar. Aqui em casa. Seis pacotes. É a quantidade pra passar o mês. Esse mix aqui da Bru. E o Lava pegou essa pimenta. Peguei esse adoçante stevia. Que eu amo pra tomar com chazinho. As minhas escolhas foram essas, ó. Peguei esse chá verde. E esse de hortelã. Que eu amo. Essa canjiquinha pra ver se eu dou conta de fazer, minha gente. Uma vez eu tentei, mas a panela quase explode. Eu desisti. Aí peguei duas azeitonas. O Lava escolheu essa granola aqui, ó. Aqui tá. Pra fazer licor de amendoim. O item mais barato do mercado, né? Dois macarrões. De trigo. Milho de pipoca. Troquei o quadro de casa. Esse. Pacote de arroz 5kg. Urbano. Quatro leites condensados. Que eu tô fazendo licores pra vender. Então já comprei aqui, ó. Quatro. Comprei também esse azeite que tá valendo ouro, né, minha irmã? Peguei esse óleo aqui também, né? Peguei esse papel toalha. Esse molho aqui é muito bom. Ele rende bastante. Peguei esse ketchup. Esse molho barbecue. Essa mostarda rins. Duas latas de leite ninho. Quatro grêmios de leite. Paluxo de dente. Sardinhas. E uma Nutella. E teve comprinhas pro lá também, minha gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Mais uma comprinha da Wolf. Comprei também essa jarrinha. Coisa mais fofa. Olha que linda. Vidro grosso. E somente 10 reais, minha gente. Ela ainda tem alcinha aqui. Olha que perfeita. Peguei a minha tão sonhada mantegueira. Que eu posso usar também até como queijeira. Porque ela é bem grande. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A tampa. A coisa mais fofa de vidro. Olha que luxo, menina. Já quero montar uma mesinha do café da manhã. Pra me tomar meu chá. Mas eu tomo café e eu tomo chá. Ó. Que lindeza. Que espaçosa. E que toda trabalhada é essa mantegueira. Olha que linda. Olha os detalhes. Foi 25 reais, minha gente. Que perfeita. Gente, que luxo. Vai ficar perfeita quando montar uma mesinha aqui nessa bancada mesmo. Não dá pra montar, ó. A garrafinha dá super certo. Pra colocar um iogurte. Aí, eu já arrumei funções pra ela. Até mesmo se eu quiser fazer um monte de chá e colocar. Homem, vai dar super certo. Só abrir os sachês. Colocar aqui. Botar água quente. Como o vidro dela é bem resistente. Show de bola. Amei. Ó. E depois da correria, vem o momento de glória. O Márcio assou aqui uma carninha calabresa. Pãozinho de alho. E eu fiz essa salada aqui, ó. Temperei com molho. De iogurte. E os temperinhos, minha gente. E esse daqui é o mix de temperinhos. Ficou muito bom. O Márcio já vai inaugurar a pimenta nova dele. Vai ser boa. Vai uma carninha aí, minha gente. Olha, mas fez também uma farofinha, minha gente. De tripinha. Se aventou bem. Fritou. Botou até uns buchinhos também, ó. Uma delícia. Por isso, gratidão. Gratidão por teu armário cheio. Gratidão por ter você aqui comigo. Fica com Deus. Um cheiro. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.